O que está aqui? Estou dizendo, estou dizendo, estou dizendo ... Vão ver se o jovem vai pro O Drnulador... Vão ver se o póton da floresta vembrar Da incerteza do alinhão O que será O que é que dá mata Na minha banqueira Você! O que é que dá mata O que é que dá mata Da incerteza do alinhão O que é que dá mata Eu te disse É Santa Cruz, Maria Tem que respeitar Amor Vem para a comunidade É a introdução É o seu Amor Amor Vem para nós Eu vou pular Eu vou pular Eu vou paloso Eu vou paloso Pra Santa Cruz, Maria Pra Santa Cruz, Maria Com todo respeito Com todo respeito Com todo o respeito, estou no meu coração de vocês, senhoras e senhores. Segure a barriga! Segure a barriga! Segure a barriga! Hoje o povo da floresta vem gravar, na incerteza da manhã o que será? O verde da pátria, a minha bandeira, é essa da cruz, vem a bandeira. Hoje o povo da floresta vem gravar, na incerteza da manhã o que será? O verde da pátria, a minha bandeira, é essa da cruz, vem a bandeira. O verde da pátria, a minha bandeira, é essa da cruz, vem a bandeira. Hoje o povo da floresta vem gravar, no meu coração de vocês, senhoras e senhores. Prontinho para a minha bandeira, porém, quem a bandeira, é essa da cruz, vem a bandeira. O verde da pátria, é esse da manhã o que será? O verde da pátria, é essa da manhã o que será? A marca, o grande do céu, o grande do céu, o grande do céu, o grande do céu. O mundo é o mundo é o mundo. A esposa do outro desejar, em busca de um povo feirá, minha unha do manhã, a hora se for, a minha alhoada. Hoje o povo na floresta vai gravar, na incerteza da manhã, o que será. Um beijo na lágrima, a minha bolheira, em graça da lucha e o que será. Hoje o povo na floresta vai gravar, na incerteza da manhã, o que será. Hoje o povo na floresta vai gravar, na incerteza da manhã, o que será. Um beijo na floresta vai gravar, na incerteza da manhã, o que será. Um beijo na floresta vai gravar, na incerteza da manhã, o que será. Hoje o povo na floresta vai gravar, na incerteza da manhã, o que será. Um beijo na floresta vai gravar, em graça da manhã, o que será. Um beijo na floresta vai gravar, na incerteza da manhã, o que será. Amém. Amém. Amém.